Uma balconista descobriu que estava morta. Ué, uxi, tu tá ficando louco, peruca? Não, é sério essa história. Ela descobriu que estava morta no registro do INSS. Ela recebeu auxílio doença e chegou a ter o benefício suspenso. Peraí, eu tô morta? Como assim? Roda. Um problema na coluna, que se agravou em 2012, impossibilitou Simone de trabalhar. A balconista passou por três cirurgias e ficou assegurada pelo INSS, recebendo um salário mínimo por mês. Tenho seis parafusos na coluna, eu não tenho uma das vértebras, eu tenho uma prótese e continuo sentindo muitas dores. Já vem seis anos que eu tô afastada e dependendo aí, infelizmente, da previdência que tá de mal ou pior. Em dezembro do ano passado, o benefício da Simone foi suspenso. Ela precisou então remarcar uma perícia que constatou que a balconista não tinha condições de voltar ao trabalho. Acontece que o depósito não voltou a ser feito na conta dela. E a Simone esteve aqui na agência de Betim da Previdência Social em busca de uma explicação. Lá dentro, foi informada que o benefício estava suspenso, porque para o Instituto Nacional do Seguro Social, ela estava morta. A gente chega para poder receber e acha que tá tudo bem, simplesmente, tem uma certidão de óbito sua. E a gente precisa e quer saber de onde que procede essa certidão de óbito, quem que deu entrada, quando foi, de que eu morri, né, gente? Misericórdia, eu tô viva. Este advogado explica que Simone terá que recorrer à Justiça Federal para resolver o problema. Ela também poderá pedir uma indenização por danos morais. A indenização vai ser discutida de quem foi a culpa por esse erro. Se a culpa veio do cartório, ele vai ser responsabilizado. Se a culpa foi do próprio INSS, ele vai ser responsabilizado. Sim, existe uma indenização, sim. Ou danos morais e o material, o período que ela ficou sem receber essas pensões. O INSS informou que o auxílio doença foi reativado nessa história.